Nos últimos anos, quando começou a pandemia, as pessoas começaram a se preocupar um pouco mais com a alimentação. E isso fomentou o mercado que já vinha crescendo e caindo no gosto do brasileiro, o da alimentação saudável. E uma pesquisa do mercado prevê o crescimento desse setor nos próximos anos de cerca de 30%. O Arthur e a esposa vivem na frenética correria do mundo moderno. Com isso, a alimentação também acaba, às vezes, ficando num segundo plano. E na hora da fome, o casal recorria aos aplicativos de comida de entrega. Afinal, quem tem fome, tem pressa. Mas a gente já vai quando sobe na balança, a roupa não serve, deu ruim. Então tá na hora de você... E aí o que acontecia? A gente não respeitava o horário de alimentação também. Então, na hora que batia aquela fome, a gente tem empresa também, então você não consegue, às vezes, fazer aquela alimentação cada três horas, que é o normal, que seria o ideal. Então, vai na hora que você tá no extremo da fome, você vai no quê? Nos aplicativos. Aí, quando você vai no aplicativo, o que você acha? Na hora que você tá com aquela fome, aí vai ou no marmitão brabo ou você já vai praquele lanchão. E assim tava indo. Só que aí é aquilo que eu falei, a conta vai chegando. Foi quando começaram a notar que precisavam melhorar alguns hábitos em prol da qualidade de vida e que decidiram, então, manter as refeições fora de casa, mas em restaurantes de comida mais saudável. E de quebra, ainda arrastaram a filha adolescente. E hoje tem empresas ali, empreendimentos que conseguem comer tão bem quanto, né? Só que com qualidade, né? Uma comida feita sem óleo, né? Ou no azeite, ou com algo diferente. E isso a gente ganha no dia a dia. Qualidade de vida, qualidade de sono, você começa a baixar o peso. Então, é algo cultural. A gente consegue, sim, com certeza, melhorar de vida comendo bem. Isso já vai pra cinco meses. A gente é cliente assíduo, todo dia estamos aqui. E com certeza tá fazendo muita diferença. Perda de peso, junto com a atividade física que nós voltamos a fazer. E isso vem... a vida é outra. E tá aí um segmento democrático. Agrada a todo mundo. Tem doce e tem salgado. Sem açúcar, sem glúten, sem farinha refinada. É pro vegano, pro vegetariano, pro intolerante a algum alimento. Ou pra quem só quer fazer escolhas mais saudáveis. Pra muita gente, a pandemia serviu como forma de preocupação com a alimentação e com a saúde. O que acabou fomentando o mercado que já vinha crescendo e caindo no gosto do Três Lagoense. O da alimentação saudável. Uma pesquisa de mercado prevê que o crescimento desse setor nos próximos anos é ainda mais otimista. De cerca de 30%. E este segmento já vem aquecido desde 2017. Cresceu 33% nos últimos cinco anos e segue em alta. Foram números como esses que motivaram a Marielle a abrir a segunda unidade do comércio dela. Desta vez, aqui em Três Lagoas. E vendo esse crescimento todo, né? A gente já tinha... justamente esses dados que você tem, a gente já tinha acompanhado. Então eu tinha realmente essa expectativa de crescimento e abrir uma loja nova. Porque a gente já estava vindo desse processo mesmo pra poder crescer nossas vendas e expandir. E tinha que ser aqui Três Lagoas, minha cidade. Em dois lugares a gente consegue comparar realmente, né? Essa diferença assim mesmo, né? São regiões próximas, mas as culturas são totalmente diferentes. E é a mesma coisa, é o mesmo estilo. As pessoas seguem assim o mesmo padrão. A venda assim pra agora, pra começo mesmo. Que a loja hoje, ela tem seis meses ainda. Então ela é muito recente, né? É um bebezinho ainda. Então a gente consegue ver como tem crescido mesmo. E aqui assim, eu tenho até superado as minhas expectativas. Porque eu comparar com o começo de lá, claro que já há um tempo atrás. Tá muito mais assim, muito mais adepto. Tem outro tipo de público, não só o que eu tinha no começo. E a gente conversa muito, né? Assim, atendendo cliente. A gente vê como as pessoas estão realmente preocupadas com isso. Com uma qualidade de vida diferente. Não só a questão de ir lá e almoçar, não. Assim, levar pra casa, fazer em casa também. O carro-chefe do empreendimento da Marielle é voltado pra clientes como o Arthur. Que a gente citou no início dessa reportagem. São pessoas comuns que buscam um estilo de vida mais saudável. Com comida de verdade. Expectativa, nossa, assim, mês a mês. Expectativa e realidade. Inclusive também, eu tenho feito assessoria com abertura de outras lojas em outras cidades. E a gente vê como é a expectativa também nas outras regiões, né? Não é só aqui, não é onde eu tenho conhecimento. Você vai vendo que todo lugar tem. Mesmo, às vezes, uma cidade maior que já tem mais lojas e mais comércio nesse estilo, ainda cabe mais. Ou seja, tem aumentado muito mais o consumo porque tem aparecido novas pessoas interessadas, né? Ter uma alimentação saudável já não é mais sinônimo de viver em constante dieta. Nem que só atleta ou quem é maromba faz. O estilo de vida está mais associado ao ganho de saúde e à longevidade. Tchau. Tchau. Obrigado.